Tão insano, mas não posso te negar Não, meus sonhos já não bastam pra guardar É um lugar para me proteger Uma prisão que serve para libertar A noite inteira para me perder É um refúgio para te encontrar Meu universo paralelo Tudo é real, nem tudo de verdade E foi naquele amanhecer Eu acordei em dois lugares Vi dois mundos se formarem para mim Vi os desvios para não chegar no fim Uma palavra para me afastar Com tanto eu gesto para me prender É um refúgio para encontrar Segurança que nos faz perder Meu universo paralelo Tudo é real, nem tudo de verdade E foi naquele amanhecer Eu acordei em dois lugares 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 Tudo é real, nem tudo de verdade Tudo é real, nem tudo de verdade E foi naquele amanhecer Eu acordei em dois lugares 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 Eu acordei em dois lugares